Estamos aqui no canal do Paulo Barbosa, na Rádio Mais FM, para 26 municípios e também na Tombos Integração. A princípio, eu te peço, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, curta, participe no Instagram, Facebook e também no YouTube. Mais uma vez presente com a gente aqui, o treinador Rafael Guanais, aqui no estádio Antônio Guimarães de Almeida. Rafael, a gente não sabe se rir ou se chora, porque foram muitas alegrias nos últimos dias, o Tombense está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nada mais importante nesse momento do que te parabenizar desse legado que você está deixando. O Tombense já está na Série B, parabéns, professor. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Um abraço para todos, todos os amigos de Tombos, nossos torcedores da região toda. É realmente uma história bonita que a gente vem escrevendo, já conseguindo atingir, não o ponto máximo ainda, que é agora o objetivo da conquista, mas atingindo talvez aquilo que seria a meta principal, o principal target ali para a gente ter um 2022 diferente, a conseguir dar um próximo passo a nível nacional. Então, essa missão já está cumprida, graças a Deus. E a gente quer mais, a gente quer buscar o título, quer marcar o nome na história com uma conquista desse tamanho. A gente sabe que o acesso é muito importante, são quatro e só um que consegue postular campeão ali. E a gente tem esse desejo, a gente tem essa fome, a gente tem trabalhado para isso, sabemos que são dois jogos dificílimos, com detalhes e etc. Tudo aquilo que a gente passou na competição com um grau de dificuldade ainda maior. Mas a gente quer e a gente comi o Davi a buscar. E nós vencemos partidas em que o jogo foi definido com bolas chutadas de fora da área. Eu, ao entrevistar o Jean Lucas, naquele gol do Capa, ele meteu a bola no Capa, o Capa fez o gol e falei, eu perguntei, Jean Lucas, você é melhor no passo ou no chute? Ele falou, nos dois. Você sente que em algum momento o nosso time tem dificuldade para criar a jogada, para deixar o atacante na cara do gol e aí fica carente desse chute de fora da área? Essa dificuldade desse futebol moderno, que você encontra muita dificuldade na marcação. O que você tem a me falar sobre isso? Em momentos que a gente fica rodeando a porta do gol e não consegue chegar. Não, mas eu vejo a nossa equipe com muito repertório ofensivo. Desde lá de trás, a gente construindo com bola no chão, tendo variações próximas, tendo algumas bolas longas também. Nesse último jogo do Ipiranga, a gente fez muito bem, fiquei muito satisfeito. Temos um jogo mais cadenciado, conseguimos acelerar também. E temos um último trecho que tem gols. O Everton e o Rubens estão brigando pela artilharia da competição. O Jean tem gols, tem Everton e Jean tem assistências, David tem assistência, David tem gols. É que agora eu perdi de vista aí, mas nós somos com certeza um dos principais ataques da competição, se não o principal. E a nossa média de gols é uma média que está beirando os dois gols por jogo. E aí dentro daquilo que a gente conseguiu produzir, o nosso saldo de gols hoje é o maior saldo da competição. Então esses são parâmetros que nos fazem acreditar que a nossa equipe tem eficiência e repertório. Então a gente conseguiu ao longo da competição ir criando o chute de fora da área. Por exemplo, isso é uma característica muito forte do Jean. O Everton também faz isso muito bem. Mas geralmente os nossos gols de dentro da área. Então a nossa equipe, vejo a nossa equipe com repertório sendo uma equipe equilibrada. Então, nós deixamos o Manaus, o Novo Horizontino para trás. Principalmente o Novo Horizontino, que fez a melhor campanha da primeira fase, e deixamos para trás. Agora uma situação preocupante que a gente passa para você, para você passar para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Nós ganhamos três jogos fora, correto? Que foi praticamente o que decidiu a nossa classificação em ser o finalista do campeonato, até com uma rodada de antecedência. Mas dentro de casa, contra o Manaus, a gente ganhava o jogo e ficamos tocando a bola e de repente levamos um gol. Contra o Novo Horizontino, nós perdemos dentro de casa. Para sábado, o que você tem para falar para o torcedor? Nós já temos uma expectativa de uma vitória dentro de casa, porque nós estamos querendo, Rafael, muito essa vitória. Apesar que você não joga a bola, mas você é o professor. O que você tem para dizer para nós em relação a esses empates e derrotas dentro de casa para esse jogo contra o Ituano, irmão? No quadrangular, a gente tinha o objetivo de saber que com nove pontos a gente teria o segundo lugar e teria o acesso. Nós conquistamos onze. E a gente sabia que com dez, onze, a chance de a gente estar na final da competição era muito grande. Então a gente tinha essa meta de dez, onze pontos para estar na final. E aí os mesmos três pontos de Tombos valem, e Itu vale em qualquer lugar. Então o importante é a gente ter aquilo que a gente acredita e a estratégia para atingir o objetivo do jogo. Então, contra o Manaus, fizemos uma partida impecável praticamente. E aí defensivamente eles vieram duas bolas, um escanteio no lateral e fizeram os gols. Isso é do jogo. Não tem como mesmo, a gente com a bola ou sem a bola, a gente pode fazer e pode tomar. O jogo, o futebol é tão apaixonante justamente por isso. Não gostaria de não ter virado o quadrangular sem nenhuma vitória em casa. Só que ao mesmo tempo, olhando as situações com o olhar positivo, com o copo meio cheio, é que fora de casa antigamente não se vencia. E a gente conseguiu quebrar essa barreira. Então agora é a barreira que a gente quer vencer em casa. Então é esse o objetivo que a gente tem para esse momento, de vencer dentro de casa. de fazer esse jogo ser realmente um jogo que, se a gente conseguir, fazendo um grande jogo, ter uma possibilidade de ter algum tipo de vantagem, que a gente consiga conquistar. Só que mesmo assim, nós vamos para o jogo lá de Itú para jogar o jogo. Para, estrategicamente, fazer o que tiver que fazer. Então, com quatro pontos a gente é campeão. Se a gente fizer três, eles fizeram três, vai para o saldo. Então é tudo muito matemático e, ao mesmo tempo, é incontrolável. Então a gente tem que estar preparado, como a gente vem se preparando e demonstrando, que a gente tem que saber lidar com as situações que o jogo pede. E hoje, graças a Deus, a nossa equipe, uma equipe equilibrada, que vai acertar e vai errar. Infelizmente, a gente ficou devendo no quadrangular uma vitória para o torcedor, uma vitória para nós. Mas a gente está com, se Deus quiser, muita fé para que nesse primeiro jogo a gente possa ter essa vitória em casa. Então, nós temos certeza que o presente vem para você. Rafael, o microfone é seu. Esse torcedor quer um presente sábado contra o Ituano, que a gente ganha aqui. E aí a galera está querendo montar o busão para ir para Itu. Então vai depender dessa vitória. O microfone é todo seu, parabéns. Você está com saldo positivo, o copo transbordou, a barreira foi quebrada e você é o cara. Posso convocar, não? Sim. Tem essa moral? Pode. Eu quero convocar o torcedor, a gente encher o almeidão ali, fazer barulho para caramba, impulso dos jogadores, torce mesmo, grita o nome dos caras, dá moral para eles, para que eles se sintam em casa. Tenham paciência, nem tudo acontece do jeito que a gente quer e a gente precisa superar isso. E aí a gente conta muito não só com os nossos familiares, mas com o torcedor, que eu sei que está vivendo um momento especial, então para a gente criar aquela sinergia ali na nossa arena, para que tudo que faltar para nós, vocês consigam nos abastecer, para que a gente possa vencer esse jogo. E aí sim, aí eu vou querer que vocês façam essa maratona aí junto com a gente, para a gente ir lá para Itu. E se Deus quiser, eu for merecedor, a gente conseguir conquistar esse título. Tá bom? Então a gente se vê no sábado, 5h15 lá, com muito calor, com muita esperança e com muita fé. Obrigado. Obrigado.